E aí pessoal, beleza? Aqui é o Todd. Hoje a gente vai gravar mais um episódio da série de X-Con. Eu não sei se é o final, se é o episódio final ou não, beleza? Até porque eu nunca zerei esse jogo como eu tinha falado pra vocês. Vocês devem saber porque deve ter um título aí do vídeo, ou na miniatura do vídeo, né? Mas se não for, desculpe, eu tô achando que é. Então, galera, a gente tem que fazer algumas mudanças aqui. A gente tem 567 de grana, capturando bastante aliens. Vamos fazer o estudo deles primeiro? Tá, a gente tem que fazer o estudo disso aqui, que são três dias. Ah, então parece que tem tempo, né, velho? Três dias. Tá, então vamos interrogar os aliens aqui, ó. Nesse caso aqui é tipo uma autópsia, né? Construção avançada. A gente pode construir um robozão? Ah, para. Tá, vamos fazer a autópsia do muton de elite. Beleza, o muton de elite. Seria legal se a gente capturação desse vivo pra interrogar. Olha, agora a gente pode interrogar, galera, o etéreo. A gente subiu a camisa pra pegar esse bicho, hein, velho? Olha isso. Olha, esse bicho deve ser o líder deles, não é possível, velho? Olha. Quatro braços. Tudo tecnologia, crédito de investigação obtidos. Pera aí. Tem como fazer a autópsia dele, né? Depois que a gente investiga, a gente pode matar ele e tal. Parece que esse aqui é um dos líderes. Não sei se é o líder ou vários líderes, né? Escudo mental disponível na fabricação. Esse acessório fabricado a partir de... Ah, a gente pode construir esses escudos mentais. Tá, vamos mandar ele estudar aqui agora. Esse aqui, prioridade. Olha, galera, a gente pode construir isso aqui, ó. O resto do sectopódio, olha. Construção avançada. Caraca, mano. Que da hora. Que isso, reparação avançada. Visto de nossa maior compreensão dos nossos materiais alienígenas, queremos que seremos capazes de desarrotar processos que usam tímicamente nos tempos de reparação de nossas caças e unidade vispianta. Tá, beleza. O que que dá pra gente construir, galera? Jaleco, escudo mental. A gente precisa de cadáver de etéreo. Ah, não. Então, peraí. Então, acho que não é o final, galera. Que a gente pode fazer escudo de etéreo. Precisa de um etéreo. A gente vai enfrentar mais deles, então. Então, pera lá. Vamos com calma aí. Certo. Então, eu acho... Ó, a gente tem um fuzil de plasma agora. A gente deve ter pegado um daqueles bichos lá. Ó, a gente tem um plasma pesado. Pode fazer. Mas, o que que a gente tem que fazer, galera? Como sempre, não vamos desviar do nosso foco. Que é fazer mais firestorms. Quantos firestorms a gente pode fazer? Mais um. 14 dias. Beleza, eu quero. Eu quero. Canhão de plasma. Quantos a gente pode fazer? Nossa. Nossa. 6 canhões de plasma. Galera, a gente pode fazer muito canhão de plasma, velho. Tá, se a gente faz o canhão de plasma, galera. A gente não faz o resto das coisas que a gente pode fazer. Mas a gente pode fazer 6 canhões de plasma. Tô pensando em fazer, galera. Tô pensando em fazer. É o nosso ponto fraco. São as naves, velho. É isso que tá ferrando a gente. Quando aparece a nave, a gente não tá conseguindo derrubar elas, entende? Então, eu acho que é vital que a gente construa coisas assim. O que que de mais importante a gente poderia construir aqui, velho? Não tem, tá ligado? Sinceramente, não tem, velho. A armadura de titã, a gente pode tentar fazer mais duas depois. Tá, vamos ver primeiro o que que a gente pode vender. O que a gente pegou na nave. Certo? Às vezes tem alguma... Aqui, ó. Isso aqui a gente pode vender. A gente pegou dois. Isso aqui a gente pode vender. Pegou mais dois. Tá, a gente já ganha mais cem conto. Já é, por exemplo, uma... Uma... Uma armadura de titã. Então, foi o seguinte, ó. A gente pode tentar construir uma armadura de arcanjo pra gente ver como é que funciona. E uma de titã. E o resto a gente vai comprar tudo de outras coisas lá. Então, vamos lá. Fabrica uma armadura dessa pra mim. E eu quero uma de titã. Fechou. Ah, já acabamos com os... Alecione. Isso aí, ferro. Aí, ferro. Tá, dá pra fazer cemão de plasma ainda. Só que agora só dá só mais um. Tranquilo. E vai sobrar 225 de grana. Tá, não tem mais nada que a gente queira por enquanto daqui. Na fundição, galera, a gente pode melhorar os botequins, capturas de drone. Eu vou mandar esse aqui, ó. Vamos estudar, capturar drone. Fechou. A fundição já está em marcha. Le avisarei enquanto acabe a produção. A paratória psique a gente pode mandar mais soldados. A gente não tá mandando. É importante que a gente mande, ó. Vou mandar o Zot. Que não foi nessa missão. Dos soldados principais é o Zot que a gente tem. E vou mandar outros novatos aqui. Beleza. No hangar, galera, aqui, ó. Esse aqui, ó. Em dois dias ele volta. A gente vai construir um outro Firestorm. Que tá indo pro sul da América. Então, vamos construir em algum local. Aqui, ó. Eu vou trocar esse aqui por esse aqui, ó. Fechou. E esse que é um Fênix aqui, eu vou trocar ele por um canhão a laser. Da hora, né? Beleza. Bora passar um tempo aí. A gente consegue investigar o dispositivo etéreo, galera. A gente pode construir agora uma câmera Golop. É, até a capacidade de cinto até a câmera Golop. O que que é isso? Tá. Nossa, tem nova armadura. Armadura psíquica. Eu achei que a gente tava no final do jogo, mano. Tá, vamos estudar isso aqui. Eu tô tentando, mano. Mandei construir um bagulho ali pra ele. Então, bora. Ó, já estudamos aqui. Agora a gente pode fazer canhão Pen. Recuperação de Vispe. A gente pode fazer recuperação médica dos... Dos Vispes. Sei que a gente não tem a Lecione ainda, ó. Mas depois vai ser da hora, hein. Fazer armadura psíquica, não, mano. Que da hora, velho. Esse jogo é muito bom. Espero que vocês estejam gostando do mesmo jeito que eu tô gostando, velho. Ele é muito completo. É muito grande. Eu já tô achando que tá no final. E parece não estar tão no final assim. Tá. Quanto tempo demora pra poder a gente fazer a construção? Cinco dias. Porque a gente precisa de espaço. E a gente não tem grana pra poder fazer isso aqui. Tá. Então, bora passar uns dias aí por um tempo. Tá. Eles querem dez cadáveres de murtom pra dar três cientistas pra gente, galera. Pode ser. Vou mandar. Olha aí a nave deles tão aqui, velho. Você tá doido. Tá. A gente fez escavação completa. A gente estudou o murtom aqui. A gente não pode estudar mais nada. Murtom não, né. Os drones. Agradeço seus esforços por apoiar o equipo de investigação, comandante. Beleza, é isso aí. Só que eu quero fazer isso aqui, ó. Câmara, golope. Tem que ter dez aleações. E a gente gastou grana, mano. Tá. Não tem o que fazer, gente. Não tem como comprar essa parada, tá ligado? Não tem como comprar aqui, ó. A gente tem só dois, velho. A gente pode destruir alguma coisa, será? Pera aí. Tem muita armadura nossa que a gente não quer mais, velho. Aqui, ó. Tem muita armadura nossa que a gente deve ter usado isso, ó. Igual essas aqui, no começo do jogo, a gente não quer mais delas. Mas não tem como destruir. Tá. Então deixa eu passar o tempo, galera. Vamos ver os resultados lá dos soldados psíquicos. Nenhum pôde. Vamos mandar mais soldados. O Zot não pôde, galera. Ser um soldado psíquico. Então, bora mandar alguns outros soldados aqui. Até que acabe todos os soldados que a gente possa mandar pra lá. Soldado psíquico ajuda demais, velho. Tá. Bora passar aí dois dias pra satélite. Vamos mandar. Alemanha. Bora mandar na Alemanha. A França já saiu fora do projeto, né? Quero morrer. Tomara que se ferrem também. Deixa eu ser trouxa. Mentira, não dá. Se não ser se ferrado, a gente não consegue eliminar todos os aliens. Beleza. Mandamos satélite pra França. Tá quase todos aqui já com satélite, galera. Opa. Temos terror em Berlim. Vamos enviar o esquadrão. Bora. Olha o esquadrão como vem. Soldados nossos que não tem armadura boa. O parque. Vamos mudar o equipamento dele aqui, ó. O parque já vai com essa armadura, que é bem melhor. Beleza. E... O que é isso? O Okuro não tem armadura boa. Claro que eu achei que o Okuro não tivesse, velho. Até o Masibuku tem. Só que eu vou fazer o seguinte. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar no Masibuku. Armadura que voa, galera. Caraca, que da hora esse traje, ó. Bem maneiro, né? Então, vamos deixar nele. E vou colocar no Okuro. Essa aqui do Titã. Aqui não temos nada. Tem algum que tá desarmado aí? Só esse. Só que eu acho que a gente não pegou nenhuma arma pesada disso. Não. Infelizmente. A gente tá com dois soldados aqui que podem capturar aliens, como da outra vez. Dois francatiradores. O Querdas. E a Guarid. Aí, ó. A equipe tá forte demais, velho. Eu tinha colocado rosa pra quem ia capturar o alien, galera. Então, eu vou ter que mudar aqui, ó. Vou colocar um de cada cor. Aí sim. Os Power Rangers, filho. Respeita. E o Daniel Power Rangers, a caveira ali, ó. Preto. Que preto. Bora mandar uma missão aí. Vamos ver no que vai dar. Tomara que dê certo aí, né, galera. Porque a gente tá meio na... Necessitando que dê tudo certo, velho. O que é a França? A França tá ferrada também. Tem que se ferrar, velho. Nosso objetivo está cerca da fronteira alemana. Nos han informado de que se está produciendo actividade alienígena em um centro urbano densamente poblado. Devemos acudir a proteger a zona e minimizar as baixas de civiles. Beleza. Então, parece que tem civil envolvido, galera. Sempre que tem civil envolvido, é mais chato a missão. Bem mais problemática. E vamos nos preparar que vai ter muito alien forte. Eu quero capturar um daquele morton de elite. A gente não capturou ele ainda. Não temos ele. Temos só o Berserker. Nossa. A gente já viu dois alien aqui, ó. Ah, ele encostou no Daniel. Quem tá vendo ele aí, galera? O Masibuku, ela... Mete bala nele aí, filha. Boa. Boa. Tá, eu vou colocar... O Okuro aqui. Inclusive, o Okuro já tá até vendo lá. A outra... O outro alien. Por que eu quero o Okuro aqui? Porque eu quero que ele manda uma granada. O problema é que ele... Deixa eu ver. Pra cá, eu acho que eu vou mandar com o Daniel. Já manda aqui. Tá, não tem alien ali, por enquanto. Tá tranquilo. O Daniel consegue ver aquele alien ali, galera. Mas... Eu queria que outra pessoa matasse aquele alien ali. 58%. 58%. Beleza. Ficou por pouco ali. Então, eu vou mandar pra cá o Soto. O Soto também consegue ver ele? 100%, né, Soto? Então, derruba. Boa. Daniel. Por que eu não fiz nada com o Daniel, galera? Porque eu quero que o Daniel manda... Uma granada aqui, ó. Só pra gente saber se tem mais alien ali. Tá, não tem. Eu vou mandar o parque pra cá. A gente já vai salvar um humano. Tá, uns barulhos esquisitos pra caramba. E parece ter muito alien. Porque a gente não conseguiu... Com o tempo sem mexer, velho. Tá. Pode ter alien aqui dentro, galera. Vou colocar o parque aqui. Deixar ele de guarda. Tem alguém que bateu no carro aí, ó. Vou colocar o Soto aqui. Também de guarda. Essa situação aqui é bem parecida com a situação que teve... É... Quando a gente perdeu o Web, né? Então, é bom a gente ficar sempre esperto aí. Pra isso não acontecer de novo. Vou colocar o Arrede no cantinho ali, ó. Um Azibuco. Por dentro. E o Okoro aqui, ó. Tem alien lá dentro, ó. Como já falei. Tem alien lá dentro. Não só lá dentro, como lá em cima, velho. Não só lá dentro, como lá em cima, galera. Vamos ver se eu consigo vir até aqui. Pra ver se tem alguém ali dentro. Beleza. A gente viu alguns... Alguns bichos ali. A gente consegue... Acertar aquele drone ali, ó. Erramos. Tranquilo. Ó. O Daniel já viu um deles. Já derruba, Daniel. Viu já era, né, filho? E já vou mandar o Daniel ficar de guarda. Ah, o Arrede, galera. Eu vou mandar ela vir pra cá. Também ficar de guarda. Vou colocar o Azibuco aqui. Também de guarda. O Soto aqui na frente, ó. Mesma coisa. E o Okuro. Seria importante que o Okuro ficasse mais de frente pra lá pra ver o que tá acontecendo, né. Beleza. Deixa eles agirem aí. Azibuco viu ele. Os dois erraram, hein. Azibuco e outra pessoa. Daniel viu. Um abraço. E o Will já era, irmão. Tá. Continua tendo um alien lá pra dentro, galera. Eu vou colocar o Azibuco aqui. E ficar de guarda. Parece que as coisas estão acontecendo aqui dentro. Então... Vou colocar o Soto aqui dentro. Cadê quem tá aqui? Bora colocar o Parque aqui, ó. Tem um aqui também. O Arid pode... Pegar ele. Salvamos quatro já. O Okuro. Eu só vou... Tentar aproximar o Okuro. Caraca. Onde é que vai o Okuro, né. Vamos primeiro posicionar o Daniel num local bom pra ele. Vou posicionar o Daniel aqui. E mandar ele ficar... Mandar só ele recarregar. Melhor do que aquela arminha lá que não é muito boa. Vou mandar o Okuro pra cá. Deixa eles agirem. Tem alien aqui, ó. Tem dois aliens aqui. Eu acho que é um Berserker, galera. É um Berserker... E o outro não dá pra ver. Berserker é um motor normal. Essa humana aqui morreu, fi. Lá dentro também tem, ó. Berserker. Caraca, eles nem ligam pra posição mesmo, né, velho? É nossa vez? Não, né. Tá, agora é. Ai, caraca. Eu preciso... Recuar ele. Esse doido aqui, ó. E eu vou explodir esses bichos, velho. Esse bicho é muito forte, velho. Preciso recuar ele. E deixar todos os outros de prontidão pra atirar. Ó, eu vou mandar o Suto, galera. Pra cá. E vou mandar ele ficar de guarda. O Okuro. Vou mandar ele ficar... De guarda com o rifle. O Daniel consegue ver aquele ali já, ó. Então, o Daniel já vou mandar ele atirar. Boa, já tomou 10 de dano, velho. Tô boladão. Vem pra cima. Boa. Não é que ele veio pra cima mesmo. Já deitou, né? Quem mandou ele vir pra cima? Vamos... Trouxa. Quem que é ainda? O parque? Eu só movo o parque agora? Tá. Eu vou ter que mexer o parque pra cá, galera. Pra que ele... V2, ó. Tem um aqui dentro e um aqui fora. Se eu tentar acertar o lado... Daqui de dentro... Grande chance que eu vou acertar ele. Pô, acertamos. Ficou só com 3 de vida. Tem a Warhide. A Warhide eu tenho que botar ela pra jogo também. E a Warhide tá vendo aquele lá de fora. Eu vou fazer o quê? A Warhide ficar de olho. Porque ela pode atirar duas vezes. Quando o bicho mexe. Entende? É melhor pra gente. Vai, filho. Mexe. Movimenta alguém. Vamos ver se é que vem pra cima. Olha o Warhide. Como é que vem? Tomou. Já tomou 6 de dano. Ela vai atirar de novo, tá? Continua vindo. Essa aí ela errou. Aí, não adianta. Também atirar duas vezes. Você vai errar um, mano. Boa. Solto acertou ele. Quem atirou ali? Quem atirou ali? O melhor. Pra que atiraram ali, né? Mano... Lerdão. Ó, o Daniel já tá vendo aquele lá de trás. Ah, não. Tá vendo da frente, né? Onde eu vou usar aqui pra poder dar crítico nele, ó. Acertamos, mas não matamos. Matou? Que não matou, filho? Ele tá doido. E vou mandar ele ficar de guarda. Esse aqui tá vendo lá de trás. 74%, galera. Vamos tentar acertar com ele. Boa. Matamos. Mas deve ter mais bicho lá, velho. A gente não pode... Ficar muito desprotegido, não. Lá, ó. Tem bicho. Tinha bicho em algum lugar. Só não sei mais onde. Só mandar ele pra ver. Ah, ele consegue voar. Depois a gente vai botar ele pra voar. Só pra ver como é que vai ser, galera. Tá, pra dentro aqui a gente não pode fazer nada. Certo. Certo. Isso tem humano lá embaixo também, ó. Tem vários humanos embaixo também, ó. Então eu vou mexer ele pra cá. E deixar ele de guarda. O Okuro. Vou colocar ele aqui. O Okuro tá vendo quem? O Okuro tá vendo alguém, velho. Ah, tem mais um ali, ó. E eu não tô vendo, velho. Vai, filho. Ah, o Okuro não tem aquela arminha de plasma, não, né? Tem outro aqui. O Daniel já viu ele. Nossa. Se te viu, mano. Já era, se eu morrer, filho. Olha a aguinha aqui que da hora, mano. Correndo de... Na rua. Muito da hora, né? Tá. Um deles devem ter fugido. Vamos salvar esse doido aqui. Deixa eu botar aqui, eu salvo ele. Nossa, salvei. Tranquilo. Esse aqui, o ideal seria a gente salvar esse aqui. E tem dois em cima, galera. Mas tem alguns embaixo também. Tá, então eu vou mandar ele ficar de prontidão aqui. O Okuro, já vou colocar ele aqui. Também de prontidão. O Daniel, eu vou aproximar ele mais. Vou mandar só ele recarregar. O Parque, galera. Quem tá precisando de ajuda? Vem o Arid. Beleza, o Arid viu ele. Quantos porcento? 55% de chance. Seria melhor atirar ou não? Ah, a gente tem um poder psíquico, velho. Eu esqueço disso. Boa. Tá. Já vou colocar o Parque mais à frente aqui, ó. Pra gente salvar os outros humanos que tá faltando. Eita, caramba. Errou. Ah, o bicho vai pular? Mentira que ele pula. Ele vai explodir nosso soldado. 11 de dano. Ah, não deu tanto dano assim, não, velho. Achei que daria mais. O Daniel não consegue ver ele. Ele vai ter que descer, mano. Ele vai ter que descer. Como ele vai ter que descer... O que eu posso fazer? Eu vou jogar o nosso personagem pra cá. O que é isso? O que é isso? O que é que ele tá fazendo? Como, mano? Ah, o Arid volta. Vamos salvar o Masibuco, velho. Tá, galera. A gente vai ter que... Salvar o pessoal, velho. Então... O que a gente vai ter que fazer aqui? Beleza, o Soto já conseguiu salvar um aqui dentro. E vamos salvar um aqui fora. Aqui do lado, ó. Beleza. Já salvamos nove. Tem sete restantes. Esse cara aqui... A gente tem que... A gente tem que preparar, galera. Tá como se ele fosse descer. O Daniel também. Ele tem que descer, na verdade, né? Se ele não descer... Não tem o que fazer. Bora salvar essa aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Desce, filho. Desce daí. Cadê ele? Será que ele some, mano? Será que ele se camufla? Tá. Pra cá, eu acho que não tem mais ninguém pra salvar, ó. Não tem ninguém pra salvar. Tem um cara... Doidão aqui dentro, ó. Tem dois doidões aqui dentro, né? Tá. Eu tenho que preparar uma equipe. Tô com medo de vir pra cá, galera. E esse bicho vem pra tentar matar a nossa. Eu tenho que subir. E se ele estiver esperando a gente ali também, né? Tá. Salvamos mais uma. Falta quatro, galera. Eu tô vendo dois aqui. Tem um lá fora. Um lá fora. Tá. Vou colocar um aqui. Um soldado nosso. Próximo ele vai salvar os outros. O Okuro. O Okuro. Seria legal se o Daniel abrisse mais o espaço pra ele tentar mirar nele, velho. O Okuro, né? Pra pegar lá em cima. Porque eu acho que ele não desce. Vou colocar o Daniel aqui, ó. O Daniel tá vendo ele, não tá? Não tá. Ele tá vendo o Daniel. Você vai errar, irmão. Não aconteceu nada. Tá. Beleza. Bora, Daniel. Derruba esse piado daí. Boa. Tomou 15 de dano, irmão. Sem ser crítico, tá? Beleza. O Arhid tem que salvar ele aqui. Cadê o Arhid? Uai, o Arhid não salva ninguém. Só pode estabilizar. Se pode, estabilizar e reanimar. Não entendi. Caraca, eu não entendo esses bagulhos, velho. Vamos mandar ele aqui em cima. Deve subir. Vou salvar todos os outros rápido, velho. O Okuro, galera. Ele tem que pegar aquele Alien ali, velho. Mas como? O Alien tá ali, ó. Vou mandar o Okuro. Como é que o Okuro pode ver ele? O Okuro daqui vê ele, não vê? Não vê. Mas eu vou mandar ele ficar de guarda. O Duque. Tem um... Tem um... O Mano aqui fora. Bora, Parque. Salva ele. Matou o Daniel. Não matou não. Só tá com golpes críticos. Perdemos um ali, galera. Beleza. Falta três. E eu não sei cadê. Esse aqui já salva um. Faltam dois. Beleza. Eu tenho que derrubar aquele bicho, velho. Mas como? Se ele viu o nosso movimento, ó. Errou. Beleza. Errou. Tá movendo ele agora. Agora a gente pode tentar acertar ele. Mesmo que seja com a pistolinha, ó. Tá. Três de dano. O Duque. Eu quero saber cadê os outros humanos, velho. Pra gente salvar ele e sair fora. Só tem esse aqui. Pra gente salvar. Então eu tenho que mandar o Duque mais perto possível. Que é o parque, né. Tá. Ah, o Arid, galera. A gente pode mandar ela pra cá. Pra que ela não vê o bicho. Bora. A gente vai derrubar esse bicho agora. Ele tá vendo ela. Ela vê ele, mas ele não vê ela. Caraca, esse bicho é muito forte, mano. Você tá doido. Beleza. Tranquilo. Ele pode tirar duas vezes? Errou. Caraca, ele pode tirar duas vezes, velho. Tá. Bora que a gente vai salvar o Daniel. Vai, filho. Derruba ele. Boa. Boa, galera. É, salvamos 16. Foi muito bom a questão de salvamento. Perdemos um soldado. Um azibuco, infelizmente. E 10 alienígenas mortos. Só que o Daniel ficou vivo. Ainda bem. Ainda bem. Eu não imaginava, galera. Tipo, eu vacilei bastante nessa missão. Porque eu não esperava o que aquele alien, o que aquele robô faz, velho. Ele atira duas vezes. Mesmo assim, ele ainda fica de guarda. Então, tipo, eu não esperava muito por isso. Sendo bem sincero pra vocês. Ó, o Daniel vai ficar sete dias fora. É o que mais matou da gente. Ah, não. Olha. O Okoro matou pra caramba também. 52. Eu fico zoando o Okoro, mas o Okoro matou 52, velho. E menos missões com o Daniel. Ó, a gente pegou muita coisa. As missões estão ficando cada vez mais difíceis, né? Daqui dois dias tem um Firestorm ali. Ah, a gente pode fazer a nossa instalação agora. Não pode? Ou vai faltar grana? Falta grana, né? Falta 200 de grana. Só que a gente pegou muita coisa. A gente vai ter que fazer essa grana. A gente tem que fazer essa grana. Como a gente vai fazer essa grana? Pontes de energia de OVNI. 150 já. Vou vender um desse aqui. 190. A gente já tem 10. Beleza. Fechou. Bora construir, Fih. Faz a instalação aí, ó. 14 dias. Então é isso aí, galera. No próximo vídeo a gente já vai ter a câmera de Golop aí. Provavelmente vamos ter mais uma nave fortíssima. E fortemente equipada. A gente conseguiu fazer aí uma missão contra aliens muito fortes. Eu não esperava toda aquela força daquele alien lá roubou. Isso acabou fazendo a gente perder um soldado. E quase perdemos o Daniel aí. Mas a gente acha que a gente consegue ganhar desse jogo sem muita dificuldade com nossos soldados. E a gente tá fazendo bastante pesquisas também. Então acho que vai dar certo. Beleza? Se estão gostando aí, curta. Compartilha. Deixe um comentário. Se inscreve no canal. Fechou? A gente tá bem perto do fim. Valeu. Tchau. 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 Tchau.